Cara, foi um cara que me ligou, precisava pegar um carro num outro estado e precisava levar um carro como parte de pagamento desse carro que ia trazer. E aí ele me ligou desesperado, porque eu preciso que esteja lá amanhã e são mil quilômetros. Falei, amigão, pra eu entregar esse carro lá amanhã, na parte da manhã, e trazer o outro pra estar aqui no mesmo dia, eu preciso colocar dois motoristas. Não pode colocar. O dinheiro de hoje seria uns 25 mil reais. Vamos falando de uns três anos atrás. O cara fechou a negociação, mandou um dinheiro. Mandou o dinheiro todo já, um sinal. É, não, então, ele ficou de mandar o dinheiro todo, não mandou, não mandou, não mandou, não mandou, não mandou. Hoje, em um determinado momento da negociação, eu falei, amigão, se você não mandar o dinheiro, o caminhão vai voltar. Incrivelmente, o cara estava tão atrapalhado que ele mandou a mais. Entendi. E aí, quando ele percebeu que ele tinha mandado a mais, aí ele se desesperou. Achando que você ia dar o golpe mesmo. Essa eu acho que é a melhor história de todo o tempo. Aí ele falou assim, pô, meu irmão. E você está me hesitando em contar a história. Aí ele falou assim, pô, meu irmão, pelo amor de Deus, não sei o quê, a minha mulher mandou uma parte, a minha financeira mandou outra parte, tem um dinheiro a mais na sua conta. Nossa, várias contas. Falei, faz o seguinte, me manda os comprovantes. Que eu não atendo só você de cliente, não cai só até de tua na minha conta. Eu vou confirmar o dinheiro na minha conta. Se o dinheiro estiver na minha conta, fique tranquilo, eu vou devolver. Bom, resumindo, em dinheiro de hoje, ele teria mandado 30. Você já era parceiro do Motor Grid? Não, não era, ainda não era. Não, ainda não era. Mas assim, um mês depois, a gente se tornou parceiro. E ele contou essa história um mês depois. Aí eu contei essa história para ele. Meu Deus. Ele queria saber se era verdade ou não. Aí o cara mandou uns 8 mil a mais. Confirmei na conta, o dinheiro estava. Falei, amigão, dá o Pix. Mandei o Pix de volta dele e segurei a parte que a gente tinha acordado. Foi a sorte. Porque se eu não tivesse, se ele não tivesse errado, ele não teria pago o transporte. Por quê? Qual era a ideia do... Não sei, cara. Lá pelas tantas, ele... Bravo. A gente chegou no... Bravo o quê? Bravo, porque ele achou que não ia participar do evento do Motor Grid. É porque tinha um evento. Tinha um evento do Motor Grid. Vou falar bem pertinho do microfone. Tinha um evento do Motor Grid. Ele ia participar no domingo. E aí o carro chegou 3 horas da madrugada. E o evento era às 8. Só que a bateria da chave da McLaren... Já está desdurando quem é já, ó. A bateria da chave da McLaren estava baixa. Normal. E a McLaren, você sabe, vai lá, coloca ela e tal e... Era um 570. Ela não pegava. Não vai desdurar quem era. Aí vai, 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 ela funcionou. Nós descemos o carro do caminhão, entregamos para o cidadão. Quando o carro estava no chão, funcionou, ele foi lá e desligou o carro. Ou seja, o carro ficou sem funcionar outra vez. Liguei para o Marcos Frizon. Liguei para o meu amigo Ricardo Faninho. 3 da manhã. 3 da manhã. Mandando mensagem para todo mundo que você possa imaginar para tentar me ajudar. Aí fizemos um procedimento do nosso amigo YouTube. O carro pegou de novo. Aí nós entregamos o carro para o cara. Bom, o cara falou para mim no áudio que ele tinha tomado remédio para dormir. Que eu estava ferrado. Que ele isso, que ele aquilo, que ele aquilo outro. Que a chave descarregou. Que a chave descarregou. E eu não tenho culpa nenhuma disso. E a culpa era sua que a chave descarregou. Não, segundo ele. Segundo ele, a culpa era nossa. Bom. Tem gente chutando os nomes aqui. Resumindo a ópera. Entregamos o carro para o cara. E ele foi bem feliz para casa. Eu estava com o meu dinheiro na conta resolvido. Recebemos o frete. Enfim. Aí eu tive a felicidade de conhecer esse cidadão. Através do Faninho. Porque o Faninho é um dos deuses do automóvel. Quinta-feira está aí. E aí nós fizemos um... E se quiser que eu venha aqui, eu venho. Trago até a cerveja para ele. Aí... O Faninho colocou nós em contato com o Eduardo. E aí eu expliquei essa conversa para o Eduardo. Mostrei o cidadão. Mandei o vídeo. Mandei todas as falas. Enfim. Bom, resumindo. Em uma das falas ele falou o quê? Que ele era o presidente do Motogrid. E ele tinha pedido o quê para você? Para você devolver o valor? Para reavê? Para ele passar um negócio? Você acredita, cara? Ele falou para você que ele era o presidente do Motogrid. Presidente do Motogrid. E ele... Não era nada. E agora você imagina... Nem membro ele era. E a gente está... Não, nem não é membro. Não, e a gente começando um trabalho... Para o público do Motogrid... É, ele queria bater na porta para você fechar a parceria. Oi, tudo bem? Estou aqui, sou eu. Aí vem o cara e fala que é o presidente do Motogrid. Ainda bem que você falou que você já quer. Então vamos falar com o dono para ele ser o presidente mesmo, né? Cara... Aí eu falei, cara, não é não. Essa foi uma cena... Cara, eu perdi uma madrugada. Caraca. Eu perdi uma madrugada. O cara é praticamente um golpista, falando que era uma pessoa que ele não era, né? Vou falar que é... O cara mentia assim... É, a partir do momento que você fala que você não é, você está sendo golpista. Está sendo... Vamos... Estelionatário, né? Vamos usar o termo certo da coisa. Sim, sim. Bandida. Bandida. Mas enfim.